Nossa aula de linguagem do dia 30 de abril. Nós vamos o que? Dar continuidade ao que nós estávamos falando. Vocês lembram sobre as sílabas, as letrinhas, a família silábica de cada letra. E ontem nós falamos de qual letrinha? Nós falamos da letra G e hoje nós vamos dar continuidade a outra letrinha que nós já estudamos. Depois da letra G vem qual letrinha? Vocês sabem me dizer? G é a letrinha H, aquela letrinha que não tem som. Vocês lembram? H, H é que vai dar o som de quê? Das vogais. A, E, I, O. Pegando o nosso livrinho, vamos abrir na página 241. Olhem, 241. Estão vendo? Onde temos o quê? O hipopótamo. E o hipopótamo começa com qual letrinha? letrinha letra H. Repita, letra H. H. Muito bem. E a tia vai ler para vocês, tá bom? Vamos prestar, vamos observar logo aqui o hipopótamo. Ele mede cerca de 1,60m. Ele é do tamanho de um adulto. Ele é bem grande, não é? Ele é bem gordinho, bem grandinho. Vejam só. Aqui nós temos as características do hipopótamo. Ele come o quê? Grama. Ele vive na água também, que ele adora tomar banho. Ele gosta de sol também. Agora a tia vai dar aqui para vocês a primeira questão. Acompanhe a leitura que eu vou falar para vocês sobre o textinho o quê? Do hipopótamo, tá bom? Vamos acompanhar. A tia vai ler para vocês, olha. Hipólito comeu hambúrguer. Na hora, foi levado de helicóptero para o hospital para tomar chá de hortelã. Hipopótamo não tem hábito de comer carne. Ele é herbívoro. Os hipopótamos são herbívoros. E vocês sabem o que são herbívoros? São animais que não comem carne. Eles só comem plantas. Tá bom? Prestar atenção no texto que a tia leu. Agora aqui na letrinha A. Contorne no texto as palavras que iniciam com a letrinha H. A tia já contornou o dela, olha. Estão vendo aqui no texto? Você vai procurar as palavrinhas que começam com a letra H. E você vai o quê? Circular. Ah, isso. A tia fez, olha. Hipólito. Hambúrguer. Hora. Helicóptero. Hospital. Hortelã. Hipopótamo. Hábitos e herbívoros. Lembrando que o que são herbívoros são animais que não se alimentam de carne. Eles se alimentam de plantas. Contornaram no texto as palavrinhas que começam com a letrinha H. Muito bem. Agora na letrinha B, aqui onde tem esse quadro. Você vai o quê? Qual dessas palavras não aparece no texto? Hum. Você vai contornar uma dessas palavrinhas aqui que não aparece no texto. Lembrando que as palavrinhas com a letrinha H que aparecem no texto são o quê? Hipólito. Hambúrguer. Hora. Helicóptero. Hospital. Hortelã. Hipopótamo. Hábitos e herbívoros. Aqui no quadro nós temos Hipólito. Hambúrguer. Hospital. Horta. E horta. Qual dessas palavrinhas aqui não aparece no texto? Hum. Me digam aí. Lembrando que as palavrinhas que aparecem no texto são Hipólito. Hambúrguer. Hora. Helicóptero. Hospital. Hortelã. Hipopótamo. Hábitos e herbívoros. E aqui tendo o quadro são o quê? Hipólito. Hambúrguer. Hospital. E hortelã. E aí? Qual dessas palavrinhas não aparece no texto? Hum. Horta. Horta não aparece no texto. Então, nós vamos o quê? Circular. Muito bem. Agora, nós vamos lá para o quê? A próxima folhinha 242. A próxima página 242. Então, você vai desenhar... Estão vendo três quadradinhos aqui? Estão vendo? Você vai desenhar três cenas de acordo com o que ocorreu no texto com Hipólito. Hipólito é o nome do hipopótamo. Eu vou ler mais uma vez o texto para vocês, tá bom? Hipólito comeu hambúrguer. Na hora, foi levado de helicóptero para o hospital. Para tomar chá de hortelã. Hipopótamo não tem hábito de comer carne. Eles são herbívoros. Então, você vai desenhar três cenas, tá bom? Aqui, de acordo com o texto. Vocês sabem me dizer? Se eu tirar a letrinha H do nome Hipopótamo. Hipopótamo. Se eu tirar a letrinha H, olha aqui, ó. Se eu tirar a letrinha H, vai ficar a mesma coisa. Vai ficar a mesma coisa. Mas ela é o quê? Importante. Nós temos que tê-la aqui, a letrinha H. O som vai ficar o mesmo? Vai ficar o mesmo? Deixa eu ver. Vocês já viram o Hipopótamo, pessoalmente? Vocês já foram no zoológico? A tia já viu. Ele é muito grande. A tia já foi no zoológico. E vocês já foram? Ele é muito, muito, muito grandão. Agora, pessoal. Nós vamos aqui. O que aconteceu com o Hipopótamo? E por que ele foi parar no hospital? Vocês sabem me dizer por que ele foi parar no hospital? Porque ele comeu hambúrguer e ele não pode comer hambúrguer. E o que ele tomou para melhorar? Vocês sabem me dizer? Ele tomou chá de alguma plantinha. Qual foi a plantinha que ele tomou chá? De hortelã para melhorar. Muito bem. E do que o Hipopótamo se alimenta? Ele se alimenta de carne? Não, ele não se alimenta de carne. Os Hipopótamos, eles se alimentam de gramas. E isso, aqueles matinhos, aquelas graminhas, muito, muito, muito quilo daquilo. Eles se alimentam também de outras plantas, tá bom? Mas eles não comem carne. Então, você vai desenhar a história em três partes, nessas três partes aqui, tá bom? Aquela historinha do Hipopótamo que a gente contou. Então, você vai desenhar aqui, tá bom? Que você entendeu da história. Agora, estão vendo esse quadro amarelo com a família silábica da letra H. Vocês sabem me dizer quais são as sílabas da letra H. Lembrando que a letra H não tem som. Ela vai ter o som de vogal. A tia já completou dela. H com A, A, H com E, E, H com I, I, H com O, O, E, H com U, U. Agora, na atividade de número 3, estão vendo? Aqui nós temos a família da letra H. Estão vendo aqui em negrito? A, E, I, O, U. Nós vamos cobrir os pontilhados aqui. Cobram pra tia os pontilhados. E agora, vocês sabem me dizer nome de dois animais que começam com a letra H? Um, dois animais. Hipopótamo e hiena. Muito bem. Agora, você vai escrever o nome desses dois animais que a tia sugeriu, que a tia acabou de falar. Tá bom? Temos hipopótamo, temos hiena, tem o quê? Uma árpia. Olha aqui essa árpia aqui. Esse animalzinho aqui, estão vendo? Agora, você vai escrever o nome dos animais representados nas imagens. A seguir, com o alfabeto móvel. Depois, copie o nome de cada um deles nos quadrados correspondente. No final do livro de vocês, nós temos o quê? O material de apoio. A tia vai ver aqui. Olhem só o material de apoio lá no final do livro de vocês. Vão lá pro final do livro. E nós vamos ter o alfabeto móvel. Tá bom? Temos aqui o alfabeto móvel. Você vai destacar o nome desses animais aqui, que a gente acabou de falar. Você vai o quê? Fazer o nome deles com o alfabeto móvel. Mas não é pra você perder as letrinhas. Você vai guardar as letrinhas numa caixinha, que nós vamos precisar ainda muito dela. Tá bom? Então, guardem numa sacolinha ou numa caixinha o alfabeto móvel. Não esqueçam. E façam o nome dos animais com o alfabeto móvel. E depois você vai colocar o quê? Escrever no quadro. Estão vendo? Esses animaizinhos aqui. Façam a atividade e mandem uma foto pra ti.